Bom, segundo tempo do nosso bate-papo de mulher, especial Copa do Mundo entre o jogo do Brasil e Colômbia. Gurias, eu quero propor um brinde, porque já que o Brasil recém começou a jogar, está nos primeiros minutos, eu acho que nós vamos dar sorte para o Brasil. Então, um brinde e que o Brasil faça... Pode fazer um gol, já está bom, né? Desde que ele vença a partida. Olha o Exa, então. Gurias, falando em Brasil, em jogadores, está muito falado sobre o jogador do Brasil, o Hulk, que eu, particularmente, não acho nada demais. Mas, aproveitando esse gancho, eu queria saber, assim, ó, tem algum eleito para vocês, assim, o top dos tops da Copa do Mundo? Primeiro, fala o teu, né? Quem que é teu eleito dos bonitões do time? Ai, sabe que eu não sou ligada nessas coisas, mas, assim, ó, eu acho que o Piquet, né, o marido da Shakira, eu acho lindo, mas já se foi, né? E dos que ficaram no Brasil agora, eu acho que eu vou ter que concordar contigo, Magda, porque eu já sei qual é a tua opinião, então fala que eu vou concordar contigo. Júlio César, sempre, né, ele, além de ter uma beleza padrão, assim, o formato do rosto, enfim, eu acho ele muito bonito. Além do futebol que ele joga, que é uma beleza. Realmente, ele parece que está mais lindo nesta Copa do que na Copa passada. E sem falar que ele passa uma imagem séria, né, de família, a esposa abandonou a carreira para ficar com ele, então é porque realmente ele deve ser um cara que vale a pena, muito sucesso para o Júlio César. E, Anny, você que andou lá por Porto Alegre, Anny, muito estrangeiro bonito, muito estrangeiro gato por lá, qual é o teu eleito? Então, o meu eleito é um brasileiro, a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui em casa, né, então, o Hulk, para mim, é o meu eleito. Então, assim, ele é, eu acho ele muito lindo, né, todo mundo só fala da, né, do avantajado dele, então, assim, ó, a mulher brasileira é conhecida pelo seu popozão. E o nosso Hulk é o, é o nosso representante, é verdade. Bom, cada um com seus gostos, e agora, gurias, assim, é de praxe do nosso bate-papo de mulher sempre ter uma caixinha com perguntas surpresas, mas nada demais, né, apenas a gente quer conhecer um pouquinho mais das convidadas, quem está nos assistindo quer saber um pouquinho mais da Magda, um pouquinho mais da Annelise, então eu começo contigo, Magda, pegue um papelzinho aqui na nossa caixinha, de preferência que nem olhe muito para dentro. Fomos surpreendidas com um belíssimo gol do Brasil, estamos aqui eufóricas, é isso aí, Brasil, vamos lá. Bom, mas voltando aqui ao nosso bate-papo, de mulher, Magda, chegou a tua vez, pode pegar uma perguntinha da nossa caixinha surpresa. Rede social, modismo ou boa ferramenta de comunicação? Com certeza, uma excelente ferramenta de comunicação, eu acho que une muitas pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas acabam se expondo, enfim, mas é saber usar, inclusive como ferramenta de trabalho, acredito que a rede social tem contribuído muito para aproximar as pessoas e para divulgar também, tanto ações sociais, protestos, quando alguém está precisando de ajuda, enfim, é muito útil, eu acho bem bacana. Com certeza, concordo plenamente. Anny, chegou a tua vez, pode pegar uma perguntinha. O que você acha da participação feminina na política? Eu acho importante, infelizmente, a nossa primeira presidente mulher, no meu ponto de vista, não tem se mostrado muito firme. E eu acho que a mulher brasileira, ela pode ser muito bem representada. Nós temos exemplos próximos aqui na nossa região de mulheres que são líderes na comunidade, na cidade, e eu acho que a gente consegue demonstrar que a mulher pode, nós podemos. No século XXI, nós mostramos que no Brasil, uma mulher presidente, num lugar onde o machismo é muito forte, eu acho que é bom, mas a nossa presidenta, infelizmente, não nos deu um bom exemplo. Quem sabe as próximas? Eu acredito na mulher, na política, sim. Magda, pegando o gancho dessa pergunta, eleições se aproximam. Do teu ponto de vista, é o momento, assim, de pensar num recomeço, numa mudança, ou simplesmente perdeu-se a esperança de que venham essas mudanças? Dentro dos candidatos a qual eu vi, eu ainda não consegui escolher o meu candidato. Porém, eu acho que algumas mudanças são necessárias, porque muito tempo no governo as coisas vão se estagnando, e eles não buscam mostrar trabalho, então eu acho que uma mudança é necessária. Realmente, a esperança deve prevalecer sempre. Mais uma perguntinha, Magda? Um filme que marcou sua vida e por quê? Vamos mudar desse assunto pesado que a gente está falando. Titanic, o primeiro filme que eu assisti no cinema, era criança, foi um filme lindo, que envolveu a parte de drama, romance, comédia, tudo num filme só. Eu acho que foi um filme marcante pra muitas pessoas, e pra mim, eu achei um filme muito bonito. Anny, também tem um filme que marcou tua vida? Então, eu gosto mais de filme, assim, de terror. Eu adoro Sexta-feira 13. Meu marido não curte muito, então agora eu sou mais da parte romântica, comédia. E o último filme que a gente foi assistir, aqui no cinema, o último não, né? Um dos que mais me marcou foi Tropa da Elite 2, que o pessoal, quando acabou o filme, o pessoal ergueu e começou a bater palma e a gritar Brasil, Brasil. Então, acho que é esse que me marcou mais, assim. Nós estamos aqui encerrando o nosso segundo tempo do nosso bate-papo. Nosso Brasil está em campo, um a zero pra ele. E nós continuamos aqui na torcida, e você não sai daí que você também é nosso convidado especial. E aí